Bom dia, férias se aproximando, planejamento feito ao longo do ano, ou seja, está chegando o período de férias e nada melhor do que você pensar em viajar, pensando em viajar tem que haver um planejamento e esse planejamento ele tem que ocorrer com antecedência para você escolher boas hospedagens, passagens em conta, enfim, você tirar férias que não comprometam o seu orçamento. Vamos assistir uma matéria feita aqui pela TV Assembleia sobre esta questão do planejamento e da viagem das férias ao longo deste mês de julho. Pensou em férias, sinônimo de descanso. E para garantir sossego e diversão na viagem, é bom investir em pacotes de viagens. Essa agência oferece roteiros para diversos destinos, mas Porto de Galinhas e Maragogi são os mais procurados. As pessoas já estão se programando com antecedência, que a grande vantagem é exatamente a economia, apesar também de que você pode também conseguir melhores viagens, tipo acomodação. Às vezes você vai para um destino que tem oferta de poucas pousadas de categoria ou de hotéis, a pessoa que compra com antecedência, ele garante uma melhor viagem. Hoje nós temos Maragogi, que é bastante procurado, Porto de Galinha, que fica vizinho, que cresceu bastante as pousadas, Rio de Janeiro, que sempre é um destino bastante procurado, e ultimamente também Santa Catarina, com o Parque Beto Carreiro, que é um passeio maravilhoso, que é para a família. E para quem deseja fazer um roteiro internacional, é bom ficar atento quanto à emissão de passaportes. Recentemente o país deixou de emitir o documento, e o governo federal encomeu o projeto de lei para garantir esse benefício. E claro, para fazer a viagem dos sonhos, é preciso seguir algumas recomendações. Quando vai comprar um pacote internacional, ele tem que primeiramente resolver o problema de documentação, pegar logo o seu passaporte. No caso de pessoas que vão viajar para países que necessitam de visto, é também fundamental que eles peguem o visto com antecedência. Mas tem outros problemas, tem questão de vacinação de febre amarela, tem questão de pagamento de taxas extras. Por exemplo, na Europa, você já se cobra taxa de 1 a 3 dólares de euros por dia para o hotel, de acordo com a acomodação. Existe taxa de embarque que não foram pago na origem, é só pago no destino. Então, por isso é que a pessoa deve realmente procurar comprar o seu pacote de viagem, ou sua passagem aérea, através do agente de viagem. Porque essas informações, geralmente tem, quando ele compra na internet, mas são aquelas letrinhas miúdas que geralmente a pessoa não presta atenção. Então, é fundamental que o passageiro não tenha problema, é que ele procure o agente de viagem, onde ele vai ter todas as informações. Pois é, como aqui falou o presidente da sessão da Bave aqui no estado do Piauí. Tem que haver o planejamento, com antecedência, para que você tire férias e consiga. Se você for fazer uma viagem internacional, se preocupar com relação ao visto e ao passaporte, que agora já foi regularizado junto à Polícia Federal. Se for, por exemplo, uma viagem nacional, é interessante que você veja com antecedência a questão da hospedagem, e essa hospedagem pode ser através de planos, como a Banco Brás ou a BNB, e a passagem se pode ver através de milhas. Ou seja, é importante que você planeje suas férias com antecedência, usando os benefícios que às vezes você consegue fazer. A outra questão que eu gostaria de comentar, que foi feita no início deste programa, hoje, é a questão de um programa financeiro, de controle financeiro que o governo do estado está fazendo. O nível de inadimplência chegou a níveis exponenciais. Só para você imaginar, dos quase 100 mil servidores que o estado tem, nós estamos com quase 80% deles, ou negativados, ou então com empréstimo consignado. E nada melhor do que fazer um planejamento financeiro. Quero parabenizar eu, o secretário de Fazenda, junto com a ideia, o secretário de Administração, junto com a ideia com o governador, que aí envolveu vários segmentos, o Eletrobras, o CDL, envolveu, por exemplo, as instituições financeiras, para que haja o desconto, e principalmente haja, em vez de você pagar um juros no crédito consignado de 2 ou 3, você paga de 1,99, em vez de você pagar juros e multas na Eletrobras, você consegue isso por fato de você ser servidor. O importante é que, de agora em diante, através da escola fazendária, da escola do governo do estado, você faça uma educação financeira no servidor público, para que o que ele gasta, o que ele possa consumir, o que ele ganha, e tenha aí uma reserva para determinados fatores. É interessante que o servidor público comece a se atentar para a questão da educação financeira. Isso vem ocorrendo aqui no estado do Piauí, como também vem ocorrendo em outros estados da federação, devido à alta inadimplência que está ocorrendo no país, provocado por essa crise econômica que se instalou no Brasil há mais de dois anos. Um bom dia a todos e até a próxima quarta-feira com mais um programa, com mais um quadro de economia aqui da nossa TV Assembleia. Um bom dia a todos e até a próxima.